Bora para mais um vídeo pessoal, vamos reagir a mais um corte aqui do Revista Oeste, trazendo as últimas notícias do dia, situação complicadíssima no país nesse momento, o aceleramento do plano do Barbudinho está em nível hard e a gente espera que tenha alguma solução para o país, porque deputados e senadores estão sem a coragem para se movibilizar a favor do povo, às vezes não querem também se arriscar, porque existe também um risco, a gente sabe que tem, depois de ouvir falar, ver que o senador recebeu ligação, sendo ameaçado, vai saber com quem essas pessoas estão associadas, né? Vamos lá ver o que o canal tem a falar sobre o que está acontecendo. Olá Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda, começamos nossa rodada de análise e comentários hoje, terça, quarta-feira, dia 7 de fevereiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Ana, já disse, no final do ano passado, que colocaria esse tema em discussão no primeiro semestre desse ano. Vale lembrar que existem algumas propostas em andamento no Senado, a que deve avançar é a do senador Plínio Valério, que estabelece um mandato de oito anos para ministros do STF, sem a possibilidade de recondução. Quero te ouvir como é que você avalia aí essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição. Alguns parlamentares defendem mandato de oito anos, outros de doze anos, dez anos, enfim. Mas é algo que precisa ser discutido para estabelecer um período de permanência dos ministros no STF. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Pioto, Silvio, Mestre Augusto. Muito boa noite à nossa maravilhosa audiência, que sabe, que acompanha aqui com a gente todos os dias, o descontrole destes ministros, dos atuais ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos os dias falamos de alguma ilegalidade, abuso de autoridade, inconstitucionalidade, o que é o pior, né? Os ministros, os guardiões da nossa Constituição, cometendo inúmeras inconstitucionalidades. Então, Paula, a PEC não estaria sendo discutida se os ministros não estivessem completamente fora de controle. Se eles estivessem trabalhando como a instituição tem que trabalhar, de acordo com a nossa Constituição, ser uma corte constitucional, ser ministros que atentam apenas à Constituição, às nossas leis, que uma corte que não interfere em prerrogativas do legislativo, do executivo, como nós vimos, a própria Revista Oeste tem uma matéria das interferências do Supremo Tribunal Federal nos quatro anos do presidente Jair Bolsonaro, foram mais de 120 interferências inconstitucionais. Interferências em prerrogativas estritamente dedicadas, de acordo com a nossa Constituição, ao executivo. Então, Paula, se o ministro Gilmar Mendes pode reclamar que a PEC não deveria estar sendo discutida, ela só está sendo discutida, primeiro, porque os ministros estão fora de controle, e segundo, porque a nossa ferramenta institucional e constitucional para frear esse tipo de abuso, que é impeachment de ministros que cometam essas atrocidades contra a nossa Constituição no Senado, não vai para frente, porque o presidente do Senado não tem uma espinha dorsal ereta necessária para defender a nossa Constituição. Então, ministro Gilmar, só está sendo discutida essa PEC porque vocês estão fora de controle. Adalberto Piotto, muito boa noite. Eu vou pedir para a produção para a gente exibir novamente esse trecho da fala do ministro Gilmar Mendes, que o áudio estava um pouquinho abafado. Vamos ver se a gente consegue recuperar dessa vez. Pois é, Piotto, o áudio estava um pouquinho abafado, mas ele disse o seguinte, aspas, Nós não esperamos que seja votada uma matéria dessa forma, ou pelo menos que isso mereça uma discussão muito mais refletiva. Nós vamos conversar. Fecha aspas aí para o ministro Gilmar Mendes, hoje nesse evento na Câmara dos Deputados. Paula, boa noite. Augusto, boa noite. Ana Paula, Silvio, todos vocês que nos acompanham. Bom, tem algumas coisas que a gente precisa colocar antes de fazer uma rápida análise. A reação de Gilmar Mendes foi mais, digamos, cordata do que aquela primeira reação naquela votação que já aconteceu no Senado, mas depende da Câmara ainda, de reduzir as ações monocráticas, decisões de ministros que confrontam, por exemplo, decisões do Congresso Nacional e da Presidência da República, ou o colegiado do próprio Supremo. Ou seja, uma decisão monocrática não pode estar acima de uma decisão do Supremo. Naquele momento, nós vimos uma reação quase enfurecida de Gilmar Mendes. Agora, é um estilo mais cordato. Pelo valor de face, vamos lá entender, o Senado está fazendo o que ele tem que fazer. Está votando e porque, sim, como Ana já fez menção aqui, o Supremo saiu de todos os controles constitucionais, dos limites constitucionais que estão muito claros ali, descritos na Carta de 1988. Daí, obviamente, pressionado pelos fatos, os senadores estão se mexendo. Esse é o valor de face, sim, é muito bom. E essa reação de Gilmar Mendes, por mais que seja cordata, parece que dá a entender claramente, isso é muito bom, que está se mexendo no ponto realmente nevrálgico dessa atuação exagerada do Supremo Tribunal Federal, inconstitucional e muitas das vezes. A outra coisa é que, por mais que o Senado se mexa e faça muita coisa, depende de Arthur Lira. Porque a decisão monocrática, por exemplo, que já passou pelo Senado, a Câmara parou com o assunto. Por mais que o Senado tome essa decisão, do ponto de vista político, se a Câmara não avançar e a Câmara leia se Arthur Lira colocar para votação, colocar para andar dentro do rito, dentro da Câmara, nada vai acontecer. Isso não me parece uma pressão sobre os senadores, me parece mais uma pressão de, olha, segura na Câmara e fica por isso mesmo. Como tem coisas também que a Câmara já tinha votado e o Senado está parado. E no Senado está parado. Ou seja, pelo valor de face, e eu não estou querendo ser aqui pessimista, muito pelo contrário, mas vamos lá. Pelo valor de face, sim, é bom, é uma reação, é um início de reação. E quando já se tem o início, isso pode ganhar corpo, como muita coisa parece que está ganhando corpo em relação a demonstrar todos os absurdos, não só do Supremo, como do governo Lula. Ou seja, desse consórcio que governa o Brasil, a despeito da existência do Congresso Nacional. Mas, na prática, tem esses limitadores e não dá para deixar de considerá-los nesse momento. Silvio Navarro, muito boa noite. A despeito aí da fala do ministro Gilmar Mendes, que espera, então, que o Senado não vote aí essa PEC tão cedo. Qual a temperatura em Brasília? Acha possível que essa PEC seja discutida ainda no primeiro semestre? Como disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Silvio, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, Pioto, meu irmão Augusto. Boa noite a quem nos acompanha. Paula, pegando o fio que a Ana e o Pioto deixaram, eu continuaria dizendo o seguinte. O Gilmar Mendes percebeu que o clima não é o mesmo do ano passado. É muito cedo para dizer que o Senado vai reagir, vai recolocar os poderes da República no seu devido lugar na Praça dos Três Poderes. Como diz a nossa Constituição, poderes harmônicos e independentes entre si. Colocar algum freio no Supremo Tribunal Federal que insiste em legislar. É muito precoce tudo isso. Porque, como dissemos ao longo dessa semana aqui, os agentes são os mesmos. Arthur Lira comanda a Câmara, Rodrigo Pacheco comanda o Senado. É preciso olhar para Arthur Lira, alguém que cuida do orçamento, e para Rodrigo Pacheco, alguém que está entre a cruz e a espada. A reação da casa, os pares dele que insistem e que pressionam para que ele tenha alguma altivez nessa hora. E do outro lado, o Supremo Tribunal Federal, de onde e a quem ele tem medo. Então é muito precoce. Mas o Gilmar Mendes sabe que o momento é outro. Ele sentiu que a reação do Congresso na abertura do ano legislativo, pela fala de Arthur Lira e pela fala de Rodrigo Pacheco, é diferente. É claro que nós estamos falando de uma PEC. A proposta de emenda constitucional exige três quintos das casas, duas votações. É um caminho longo. Nós estamos falando aqui de 49 senadores, de 308 deputados. É muito difícil colocar todo mundo, colocar todo esse pessoal, esse contingente dentro do plenário, para votar uma PEC. Mas é um momento diferente. E acho que por isso o Gilmar Mendes não fez aquele discurso tão bélico, tão cheio de bile, como aconteceu em novembro do ano passado, quando reagiu à decisão do Senado em fazer avançar uma medida para impor algum limite a decisões monocráticas de ministro do Supremo. Vamos aguardar. É tudo muito cedo. Mas começa... O ano legislativo começa melhor do que terminou o ano passado. Aí, aí, Augusto Nunes, boa noite. Qual a sua avaliação? Foi uma fala mais sóbria do ministro Gilmar Mendes nesse momento? Foi sem dúvida. Na última ele acusou os parlamentares de pigmeus morais. Talvez por isso ele tenha recebido esse prêmio. Como é que é? Serviços relevantes. Prestou serviços relevantes ao poder legislativo. Mas, primeiro, boa noite, Paula, nossa chefe, meu vizinho, Pioto, Silvio, meu irmão, Paula, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. Primeiro, não entendi muito bem as razões que levaram a concessão desse prêmio aí aos dois ministros do Supremo. Um, repito, qualificou os parlamentares só porque falaram em reduzir a exageradíssima utilização do voto monocrático e por falar em mandato reduzido, foram qualificados de pigmeus morais. E o Alexandre de Moraes também homenageou, prestou serviços à Câmara com os mandados de busca e apreensão que ele expediu e que envolveram até as dependências do Congresso. Não sei por que eles foram homenageados. Uma medalha desse tipo aí, olha, eu, quando me oferecem alguma, eu caio fora porque não dá nem para você mostrar para a mãe, tentando enganar, isso é importante. Vamos lá. Eu acho, como o Silvio, eu vejo com cuidado, procuro não ver com exagerado otimismo o que está acontecendo, mas as coisas mudaram, nenhuma dúvida. Nós vamos provavelmente falar sobre isso, mas eu já adianto o seguinte. O ministro Dias Toffoli, ele é muito improvável que ele tenha tomado as atitudes que andou tomando sem confiar no apoio da maioria do Supremo. Muito improvável. Mas também é pouco provável que ele esperasse a reação que veio por parte da imprensa tradicional, por parte de jornais estrangeiros, por parte do Procurador-Geral da República e por parte da população, do povo brasileiro. Eles estão sentindo, eu acho que o Toffoli julgava que estava concluindo a missão que ele se atribuiu ainda em 2019, começo de 2019, quando ele criou, de ofício que não podia fazer, o Inquérito do Fim do Mundo, eu acho que ele finalmente acreditou que ia acabar com o que restou da Lava Jato. E ia perdoar os amigos, todo mundo ia sair bem, ele ia mostrar que era o amigo do amigo do meu pai, etc. E quebrou a cara, quebrou a cara. Ele não repetirá esse abuso e ele foi dormir achando que finalmente descansaria em paz, sem a preocupação com as provas da Lava Jato, e acordou sabendo que não tem tanto poder assim. Eu acho que ele deu um passo muito perigoso e que não funcionou. Não funcionou. O que as reações somadas podem ser resumidas numa palavra de ordem, e emitida também em silêncio pelo povo? Basta, basta. A toga não é trono, toga não é coroa, eles não são imperadores do Brasil. E não foi difícil mostrar isso, não. Eles ficaram muito tempo longe da realidade e finalmente eles vão ser trazidos à superfície da terra. E é contra agosto, porque acabou o tempo do abuso. Eu aposto nisso. Eu aposto. Agora, 18 horas, 3 minutos. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Infelizmente, é o Brasil que temos para hoje, para agora. Estava olhando a notícia aqui, Lula reclama de pouco público em evento no CPX. Gente, teve pessoas, estava olhando outra matéria aqui, pessoas foram até, servidores públicos, foram até ameaçados aí. Foram constrangidos a ir. Então, tinha poucas pessoas e as poucas que foram, não queriam estar lá, né? Foram constrangidos para ir nesse evento. Cara, o cara é tão querido, né? Tão querido, é um presidente e as pessoas têm que ser constrangidas a ir no lugar. Porque ninguém quer ver o cara. É algo, assim, surreal, né? É surreal, pessoas sendo constrangidas aí. Ó, você tem que ir porque é isso, porque é aquilo, porque se não, né? Porque que não. Já sabe, aí você tem que fortalecer a gente. Aí chega lá, olha o tantão de gente que tinha. Olha, multidão. Estava lá para ovacionar o cara. Aí, às vezes, tem as pessoas ali filmando, né? Nem porque gostam e tal. É porque, ah, eu filmei o presidente. Aí vai lá, mostra para os parentes, né? É complicado. Vamos ler aqui essa notícia aqui do Terra Brasil Notícias. Em evento do Complexo do Alemão, nesta quarta-feira, dia 7, O presidente Lula disse que reclamou com a equipe pelo pequeno público. Eu fui passar um corretivo no pessoal que veio na frente, que eu imaginava que tivesse 10 mil pessoas num local aberto, disse ao abrir o discurso. O presidente que participa de cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental do Campus Instituto Federal do Rio de Janeiro. Ai, gente, aí você imagina se é o ex-presidente Bolsonaro, né? Ele não ia conseguir nem chegar no local. Ó, o Bolsonaro vai estar ali em tal lugar. Gente, eu ia falar que o Bolsonaro vai descer aqui no aeroporto aqui de Brasília, ó, de Cuiabá. Quando ele veio aqui, esse cara não deixa ele andar. Não é nem para discursar. Ele vai descer aqui, ele não consegue andar. É, olha a diferença, né? O amor para o ódio, né? E de quem ganhou para quem perdeu. É uma diferença gritante aí, né? Mas vamos ver aí se daqui, nas próximas aí, né? Quem que será o vencedor pena. A gente não vai ter aí o ex-presidente como candidato. Porque eles não conseguem ter opositores, né? Não conseguem. Eles preferem calar, atirar, porque não tem como, né? Uma pessoa que só faz cagada, só faz coisas que vão te fazer derrotado nas próximas maquininhas. Não tem como. Ele tem que silenciar, tem que calar, tem que derrubar os seus inimigos. Fora das quatro linhas, né? Derrubar os seus inimigos com o maracutaia. Para não ter como ele perder. O juiz joga no campo dele. Não só tem pênalti para ele. Ele pode cometer várias faltas. Sendo que só é... O cara faz o gol lá. Gol legal. Não, está impedido. Não valeu esse gol. Aí ele briga. Vai reclamar a pênalti. Nem foi falta. Só porque ele reclamou a pênalti, pô. Aí não dá. Aí não tem como vencer um time desse. Fica complicado mesmo. Porque ele não tem a capacidade de vencer. Essa é a realidade.